Vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar Com o 18 faço a diferença Mulher regreira vai balançar Vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar Olhe, mulher regreira Olhe, vai balançar Olhe, mulher regreira Olhe, vai balançar É com a rede que eu vou Fazer valer os teus direitos Mulher, entrar no campo Pra fazer o melhor Ei, bola na rede Vai balançar É com a rede que eu vou Fazer valer os teus direitos Mulher, entrar no campo Pra fazer o melhor Ei, bola na rede Vai balançar Vai balançar, vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar Olhe, mulher regreira Mulher vai balançar É com a Marina que eu vou Fazer o poder e o poder Eu trai de paz Com o 18 faço a diferença Mulher rebeira vai balançar É com a Marina que eu vou Teu compromisso é de luta e de paz Com o 18 faço a diferença Mulher rebeira vai balançar Vai balançar, vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar, vai balançar Vai balançar, vai balançar, vai balançar Mulher rebeira vai balançar Mulher rebeira é força! Mulher rebeira é força! Luta rebeira é força! Começa a senhora, vai balançar! Mulher rebeira é força!